Olha o solinho descarado pra fazer do rebolar e a coelha vai pra cima e deixa o piseiro instalar Solinho e volta aí pra tocar o paredão, já tem um monte de novinha descendo até o chão Morró da safadeza O L do Cidês é hipótese É repertório novo Olha que eu chego no piseiro, elas me curam perguntando Que solinho é esse? E seu piseiro tá tocando Eu chego no piseiro, elas me curam perguntando Que solinho é esse? E seu piseiro tá tocando Olha o solinho descarado pra fazer do rebolar e a coelha vai pra cima e deixa o piseiro instalar Solinho e volta aí pra tocar o paredão, já tem um monte de novinha descendo até o chão Chama o velho tecla Ô pressão Olha que eu chego no piseiro, elas me curam perguntando Que solinho é esse? E seu paredão tá tocando Eu chego no piseiro, elas me curam perguntando Que solinho é esse? E seu paredão tá tocando Solinho descarado pra fazer do rebolar e a coelha vai pra cima e deixa o piseiro instalar Solinho e volta aí pra tocar o paredão, já tem um monte de novinha descendo até o chão E seu paredão tá tocando O Elidon Cedês É o Tessis 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 Vou pelar na mordeira do meu gachão Acorda se ver, pode ser pra poder Se eu quero você, vou te satisfazer Do teu jeito eu me amarro de quatro Me jogo raro, sequência de Toma, Toma, vai E do teu jeito eu me amarro de quatro Me jogo raro, sequência de Toma, Toma, é sequência E do teu jeito eu me amarro de quatro Me jogo raro, sequência de Toma, Toma, é sequência Vai, fora a liberção, o produto todo fora a safadeza O L do C des O L do C des O L do C des É potência Agora diferente vou rosinar Não brinca mais E nada que eu diga vai te fazer Voltar atrás E o errado foi eu E o vacilo foi meu Como eu perco o amor da minha vida Meu Deus Se quer ir embora Meu Deus Mas antes ainda só mais um beijo Se quero ir embora, eu deixo, mas antes ainda só mais um beijo E agora diferente você não, não me quer mais E nada que eu te diga vai te fazer voltar atrás E o errado foi eu, o vazio foi meu Como é que eu pego a toda minha vida, meu Deus? Se quero ir embora, eu deixo, mas antes ainda só mais um beijo Se quero ir embora, eu deixo, mas antes ainda só mais um beijo Se quero ir embora, eu deixo, mas antes ainda só mais um beijo Se quero ir embora, eu deixo, mas antes ainda só mais um beijo Vai! Puxa, meu parceiro Luciano Tavares, o rei da matemática, que é forró da safadeza. O Wellington Cidê, o memorial dos paridões. Jura que é de pé no seu coração, mas na madrugada vem me procurar. Eu era só um lance e uma distração, o meu corpo era sua diversão. O nosso combinado era não ligar, e tá sentindo pausa, da cama amarrotada, da vunda pela sala. O cheiro de amor no ar, o cheiro de amor no ar. Caiu na madrugada, viu que tava errada, e tá desesperada. Alô, cabaninha encontra, então bebe, vem me procurar. Então bebe, vem me procurar. Então bebe, vem me procurar. Puxa, meu parceiro Luciano Tavares, o rei da matemática, que é o rei da matemática, que é o rei da matemática. O Wellington Cidê, o memorial dos paridões. Jura que é de pé no seu coração, mas na madrugada vem me procurar. Eu era só um lance e uma distração, o meu corpo era sua diversão. O nosso combinado era não ligar, e tá sentindo pausa, da cama amarrotada, da roupa pela sala. O cheiro de amor no ar, o cheiro de amor no ar. Caiu na madrugada, viu que tava errada, e tá desesperada. Alô, cabaninha encontra, então bebe, vem me procurar. Então bebe, vem me procurar. Então bebe, vem me procurar. Chama! É o sul do antoio, roda e safareza. Puxa, meu parceiro, tesão. LL Produções. Senta o pé, despega o dar, tamo junto. O Wellington Cidê é potência. Chama, vem pra dançar, vai! Oh, roda a safareza! Olha que todo tempo quando vem comigo é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. E todo tempo quando vem comigo é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. E todo tempo quando vem comigo é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Só fica o trem quando vem comigo é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. E todo tempo quando vem comigo é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. E todo tempo quando vem comigo é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. E todo tempo quando vem comigo é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Chama! E o agora? O forrozão! O forrozão! S rapadesa! Puxa o Berto Teclas! Bora galera massa! Chama a gama do Sarray E sua forma é essa, menino Wellington Cidês É potência Bora, galera, mostra o da Comix Sorveteria, Paulo, Instituto e Código, tamo junto Bora, Luciano Tavares, o rei da matemática E o pratão, Terson Terson, Toto, bora, safadeza Galera, massa, tamo junto Bora, meu pratão, Daniela do Saia, tamo junto FG, bota masculina HF, forma importada Show, vai Equipe, galera, do interior LB Produções, tamo junto Fuxa, Alberto Teclas Bora, safadeza O Wellington Cidês É potência E eu não tenho cá, eu não tenho dinheiro Mas o burro que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Tô medo pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, eu vou pedir seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar amor e o resto cuide a Deus Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar amor e o resto cuide a Deus Chama, Alberto, vai Chama na pressão, menina Que é o forró da safadeza Eu não tenho cá, eu não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Tô medo pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, eu vou pedir seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar amor e o resto cuide a Deus Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar amor e o resto cuide a Deus Chama! Wellington Cedês, TV Podestes Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o passo do amor da vida dela, libera ela. Tá atrasando o plano do casório do cachorro com o neném da casa dela, libera ela. Puxa, menino! E aí, brother, se vai enrolar ela até quando? Tu tem sorte, só ela não viu, mas só ela que tá amando. Eu só te falo que tem gente aí sozinho que daria tudo pra ter isso tudo. Mas você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo. Se você sempre tem e não quer ficar junto. Libera ela. Tchau, tchau. Libera ela. Puxa, menino! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.